Segunda partida das quartas de finais, Jair Paduan e Laudemir, e Alcino e Antenor Pablo. A segunda das quartas, campeonato de bote, núcleo Guadalajara, lado sul, Paraná, Brasil. O prefeito atual, Dejair Valério, o carneiro da metáfora, esse é o cara, o Moreno aí diz que é cantor, o Moreno aí diz que canta. O Valdir, aquele Valdir que eu falei agora há pouco foi desclassificado, nas quartas de finais para o time. E Maneviro. Depois do almoço, o Antenor parece que ficou fraco. Duas bolas brancas atrás. Valdemir. Piumboi fez, hein? Fez quatro no pé da rabada. Bola branca, vem sobrando. E se você quer assim, beleza hum. E aí, o que acontece? É estranho. É estranho, deixa eu lembrar. Opa APANTES. Opa초. Boca! Boca! Jair Paduan, a ponta da dupla Láudemir Filmbou, fez Jair vai jogar pão E o Felipe só tá de zóia ali E o Pedrinho, e o FIFA tinta Só tá de zóia ali Segura, Felipe O Felipe tem que jogar pão O Branco tem que jogar pão E jogou Bó O Bodemar tá tirando Perguei uma mão Tá bem pra Branco, hein? Tira o bolinho fora do campo Atira no bolinho pra sair fora do campo Ah não, não é último ponto Desceu o bolo É, o vermelho vai jogar pra quarta Não, não, fez quatro O senhor tá me convidando pra entrar em casa O senhor não é um 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 Alcindo no contra O jogo tá equilibrado, hein Seis a quatro por aí Mais ou menos Quebrou, hein? Acho que é branco É isso aí Fui Prim, prim